Música Você procura um lugar que una bom atendimento e produtos de qualidade? Conheça agora a Adriene Roupas e Calçados. Com 40 anos de tradição, a Adriene Roupas e Calçados surgiu com o propósito de oferecer um atendimento personalizado aos seus clientes. E graças ao comprometimento e seriedade, tem cumprido este papel com maestria. Na loja é possível encontrar um amplo leque de produtos para atender toda a família. A Adriene Roupas e Calçados trabalha com as melhores marcas do mercado e garante aos seus clientes preços acessíveis. Então tá aí gente, quero falar com você da Canaã e de toda a nossa região. Quer economizar? É sempre aqui na Adriene. Quer mais? Então vem esta semana. Quer mais? Chega aqui e diga que viu esse comercial. Aí sim as vantagens vão ser mais e mais e mais. Como sempre, né? Mas esta semana tá melhor. Vem agora. Se você não puder vir agora, vem hoje, amanhã. Aproveite. Estamos te esperando. Aqui na Avenida Derup, 373 Canaã. A Avenida Derupada 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 Derup